Récula? O material tá todo aí? Acho que tá tudo aqui. Gente, eu tô com medo. Ah, JPG, para, por favor. Se ainda nem começou, você já tá com medo? Eu tô com medo porque é muito sombrio e deve ter assalto aqui e... Ai, meu Deus. Ai, pega e desculpa. Foi a única encruzilhada que consegui achar. Agora, não é proibido esse negócio de despacho, não? Proibido não deve ser, não, mas é anti-ecológico porque vai fazer uma sujeira na rua. Galera, é isso ou o nosso carro com problema? Tá bom, gente. Olha, vamos logo, vai. Vamos logo que eu quero ir embora logo daqui. Vamos, vamos, vamos. Velas coloridas. Confere velas coloridas, Juju. Isso, muito bem. Agora, caixa de fósforo com 21 fósforos. Confere caixa de fósforos. Eu não sei se tem 21 a 1. Não acredito que ninguém contou. Eu contei, Juju. Tem 21 palitinhos aí certinhos. Outra coisa que eu posso conferir? Não confio muito no Rodrigo Matemática. Claro, claro. Eu confiro que aí eu tenho que fazer pelo menos. Isso aqui é mais, Juju. Desenho de um galo com a cabeça cortada. É que devia ser um galo de verdade, sabe? Mas eu não ia ter a menor coragem de matar um galinho e também a sociedade protetora dos animais podia acabar vindo em cima da gente, né? Mas um desenho só serve? Claro que serve. É, claro que serve. Ô, Juju, como é que você sabe disso, cara? Você já foi uma gudeira? Rodrigo, eu vi tudo na internet, né? Já entendi. Ô, Juju, não dá pra ter feito o despacho pela internet também, não? Porque a gente não precisava estar aqui correndo esse risco de vida nesse lugar aterrorizante. Nessa noite. Esse lugar não é aterrorizante e você não tá correndo risco de vida, JPG. Então, vamos nessa, mãe Juju de Oxóssi. Camisa nova. Confere camisa nova. Ó, aqui tem também, ó. Charuto. Confere charuto. Aí, galera. Dá uma olhada nesse livro aqui, cara. Esse escritor é o máximo, cara. O cara é o cara. O que é que ele escreve, hein? Ó, leia com seus próprios olhos. Deixa eu ver, eu quero ver como... Olha essa parte aqui. Ai, meu Deus. É essa aqui mesmo que eu tô olhando? É, cara. O cara pega pesado, hein? Caramba, isso aqui, isso aqui é pornografia pura. Ah, cara, não achei não. É pesado, mas o cara escreve super bem. O texto é bem sensível. É? Eu gostei. Eu não gostei, não. Eu não gostei mesmo. Ah, já era de se esperar, né, Alê? Porque quando se trata de mulher, você nunca gosta, cara. Imagina o Alê gostar de mulher. Não. Acho que é isso. Ah, valeu, Alê. Tchau, tchau. Vai lá, Alê. Não, primeiro, olha isso aqui, velho. Não, ele... Ah, meu Deus. Espera. Ah, mas ele não tá por aqui, não, né, gente? Vem, tá por aqui. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Ai, gente. Pronto, gente. Ó, terminou. Ué, não vai acontecer nada, não? É mesmo, não tá rolando nada de diferente. Vocês queriam que acontecesse o quê? Ah, sei lá, pô. Uma ventaria, ia ser maneiríssimo. Se eu caísse um raio em cima do carro, um trovãozão, assim... Ai, gente, que besteira. Não vai acontecer isso. Ué, e como é que a gente vai saber que o despacho deu certo, Rita? Ué, a gente vai ligar o carro e vai ver se ele tá limpo. Peraí, mas é assim. Fez o despacho, acontece o pedido, assim? Ah, acho que sim. Ah, já sei, galera. Olha, deve ser que nem quando a gente pede pizza por telefone, sabe? Sempre demora uma meia horinha, assim, pra chegar, não é? Oh, meu Deus. Gente, que comparação incrível, Rodrigo. O rei da metáfora. Ó, vamos lá ver o... 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 O botão, vamos lá. O que é melhor do que ficar conversando besteira, Rodrigo? Eu tô aqui embaixo, tá? Eita! Essa sujeirada toda aqui que vocês fizeram vai ficar aqui no meio da rua? Oi, Ale, tudo bem? Oi. É, mais ou menos. Ué, por quê? Ah, aconteceu uma coisa ali que... Ah, meio esquisito. O que que foi? Os garotos estavam ali vendo um romance erótico que eles tinham... que eles descobriram. E daí? Ah, e aí que eles estavam todos animados, empolgadões e tudo e... Sei lá, eu não tava vendo a menor graça naquilo, sabe? Ah, sei lá, Maria Cláudia, eu acho que eu não tenho jeito, não. Eu sou diferente mesmo deles e... Olha, não fala assim, cara. Olha, uma pessoa diferente só é diferente, entendeu? Só isso, não é ruim ser diferente. Acontece que os diferentes acabam sofrendo mais, né? Olha, Ale, se depender de mim, eu não vou deixar que você sofra, entendeu? Ah, é? E como é que você pretende fazer isso e pedir que eu sofra? Ah, não sei. Mas eu não vou deixar. Tá bom. Não fica triste, tá? Tá bom. Tá bom. Ô, grão. Deixa eu falar com você, velho. Não tenho nada pra falar contigo. Tem sim, caramba. Tô vendo que você tá passando com o maior problemão. Eu sou teu brother, eu quero te ajudar, pô. Brother? É. Foi tu que me ferrou, meu. Peraí, grão. Tá vendo isso aqui, velho? Isso aqui é... isso aqui foi culpa tua, cara. Isso aqui não é coisa de amigo, velho. Não foi culpa minha, não. O grão não tem culpa do teu pai ser o jeito que ele é, caramba. Eu só quero te ajudar. Você consegue perceber isso, não? Eu consigo perceber que eu perdi minha paciência, velho. Quer me bater? Bate, não bate. Agora você só vai repetir o que o teu pai faz com você. Bate, não bate, ô grão.